E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui para fazer um vlog da minha viagem a Paris, que vai ser a minha primeira viagem de avião, e vou eu, o meu pai e a minha mãe. Vamos lá ficar quatro dias e vamos partir esta madrugada, portanto, olhem com as coisas. Vou colocar o caminho agora ao porto, para neste momento, sete e vinte. Estamos prontos para ir? Estamos a serios, um copo de volta. Let's go. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a ir perdidos por Paris, à procura. Estamos cheios. Coisinha de paciente com mena. Coisinha de paciente com mena. E aí, vamos lá. 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 Eu não vou ficar lá assim agora, mas isso é um pouco, cheio de casa. Música Mano, é o lugar da Ladybug, ok? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.